Esté como todos São três dias em que as organizações regionais do partido trazem à festa a cultura, toda a diversidade gastronómica, as realidades de cada uma das regiões do país, a riqueza do nosso país, mas também em que afirmam, em que dão a conhecer o que tem sido a intervenção dessas organizações junto dos trabalhadores e das populações, a denúncia do pacto de agressão, das suas consequências para o povo português, mas também uma intervenção e uma presença de confiança nesta festa. E a afirmação de que é possível uma outra política, rejeitando o pacto de agressão, pondo o país a produzir, distribuindo a riqueza e promovendo a justiça social. Uma marca do nosso partido que se reflete na festa do Avante, com milhares de camaradas e de amigos, particularmente jovens, que tiveram na construção da festa, nas diversas jornadas de implantação promovidas, quer pelas organizações do partido, quer pela JCP, mas depois dos próprios três dias da festa, com imensos turnos, em que, além dos quadros do partido, do conjunto dos membros do partido, há muitos amigos que encontram aqui um espaço onde expressam também, dessa forma, a sua solidariedade, o seu apoio ao PCPI à festa do Avante e, em muitos dos casos, um primeiro passo para a militância e para o reforço deste grande coetido partidário. Eu só queria dançar contigo, sem corpo visível, só com uma amiga... Podem encontrar, desde logo, um contacto mais direto com a vida, a atividade do PCP, as suas propostas, a sua luta, o projeto alternativo que tem para o país. Isso está patente, particularmente, na exposição de regenerar o Pacto de Agressão, portanto, numa política patriótica e de esquerda, mas podem também, naturalmente, encontrar um espaço de diálogo, de debate, de discussão, quer no fórum, quer no espaço dos debates, quer no Há Conversa Com, a realidade da imprensa partidária no militante e também uma expressão de cultura e de arte de que a mostra de fotografia que aqui temos patente e a exposição sobre Guernica, e a ilustração sobre Guernica, patenteiam de forma mais evidente. É ainda uma oportunidade e um momento para conversar com os camaradas que nos passam a ver ao PCP e possam melhor falar daquilo que é a vida, os objetivos, o projeto, o ideal feminista, e contribuir para que mais portugueses e mais portuguesas, jovens e menos jovens, adiram ao Partido de Ministros da Portuguesa. Os amigos, o convívio, o espírito da coisa em si. Foi mais o ambiente, a experiência, do que me têm dito, é uma festa sem exemplos. É um espaço especialmente dedicado aos jovens, para além das questões normais dos bares, da comida que vendemos nos quiosques, isto também tem um profundo punho político, desde logo uma exposição política que fala sobre os problemas da juventude e sobre as propostas da JCP para a juventude. Nós todos os anos temos um concurso de bandas, que são concursos de bandas regionais, tem várias iluminatórias, seja conselhias, seja finais regionais. Portanto, permite-nos ter um conjunto de espetáculos, envolver uma série de bandas de vários sítios do país, e assim mostrar também o trabalho de muitas bandas. Este ano houve iluminatórias em quase todos os distritos do país, estamos a falar de cerca de 40 iluminatórias ao todo, e a participação de cerca de 200 bandas. E todo este processo serviu também para mostrar aquilo que se faz de música portuguesa e dar uma oportunidade que muitas vezes estas bandas, pela falta de apoio à cultura que existe, não têm condições de mostrar por outros meios. A festa é também um espaço privilegiado de debate, de reflexão e partilha de opiniões. E no pavilhão central é onde esse debate, esse espaço mais acontece, entre o partido e os visitantes da festa. Os livros, os seus autores, os encontros, as sessões de autógrafos e lançamentos, também têm lugar marcado nesta festa do ar. Foi a primeira vez que eu toquei cá e foi excelente, foi a primeira vez, achei que estava lá o público todo e soube foi a pouco, as atuações são tão curtinhas, mas adorei, espero voltar. Dançar com um amigo, se fosse possível, Desperto os sapatos, levanta de boas, Dançar como um amigo só Dançar como um amigo só Dançar como um amigo só